Ok, boa noite aí pra você que tá ligado com a gente. Vamos abrir a semana hoje com um Sem Limites, todo especial, inclusive hoje nós pedimos a licença ao Rony Breiner e também ao professor Toninho de Michelino, porque vamos fazer um programa especial desse fevereiro, né, abordando um tema que há muitos anos que a gente acompanha aqui na cidade, que são as artes marciais. E eu trago um dos mentores desse trabalho, é bem verdade, que de uma geração, porque ocorreram gerações anteriores a eles, que é o professor José Moreira Barreto, tá aqui, Barreto do Judô, como ele por muito tempo foi conhecido. Tudo que se pratica, eu sempre tenho dito isso, comecei há pouco com o Rony Breiner, um dia desse, falei, Breiner, essa meninada que a gente traz aí pra conversar sobre Judô, com certeza teve algum contato, alguma passagem, foi aluno do professor Barreto. E por isso que a gente vai falar sobre isso, né, as artes marciais, as lutas aqui em Jiquié, como elas começaram. Uma boa noite pra você, Barreto. Boa noite, Wilson, boa noite a todas. Na verdade, Wilson, foi uma história, uma história que nem só você acompanhou, como seu pai. Eu dizia que a gente iniciou o Judô, na verdade, quer dizer, a minha parte, quando eu iniciei, foi nessa rua aqui, perto aqui, desse shopping, né, a gente tinha, era de Mário Bento, do lado de cá a gente tinha uma mortuária, a gente brincava sempre, né, porque naquela época luta, luta, luta naquela época, Wilson, era uma coisa que às vezes as pessoas, foi quando teve logo Bruce Lee, você ia pro cinema, aconteceu algumas vítimas até das pessoas saírem chutando, dando soco, né, e quando eu tive, eu trabalhava na época Chevrolet, tinha o Iris aqui na frente, e naquele período, eu pegava peça, é, lá na, na, na casa de peça, e tinha Noé, Noé, você se lembra de Noé, né, Noé Manelão, e Noé me fez um convite, Noé me fez uma oferta, ele, eu gostava muito de mim, disse, Barreto, você não quer treinar Judô com a gente, não? Eu falei, rapaz, eu, pra te ser sério, eu não sei nem o que é Judô, né, na verdade, a simplicidade, era um garoto, morava lá no Cansansão, Wilson, e recebi aquele convite dele, passei para meus pais, né, meu pai já era alcoólatra, né, era uma pessoa difícil para a nossa criação, mas minha mãe era uma pessoa super simpática, que ela lutava para a gente ter o melhor, e eu falei com ele, disse, agora de filho meu lutando, esse negócio de luta e tal, e minha mãe disse, meu filho, calma, a gente vai convencer ele, e minha mãe me deu uma resposta que eu podia fechar com ele, Noé me deu um kimono, é, naquela época, um kimono, um kimono simples, né, que pouca gente usava kimono trançado, é, e eu vim, vim, treinei a primeira noite, a segunda, passei uma semana, achava que eu apanhava muito por ser pobre, né, a gente tinha, você mesmo se discriminava, né, eu, na verdade, eu me discriminava, naquela época, só tinha filho de doutor fulano, doutor ciclano, né, naquela época, todas as famílias quase, famílias bem tradicionais tinha filho, mas eu, o tempo foi passando, eu fiz uma oferta também ao professor, que na época foi Paulão, pessoa do qual, Paulo Neves, adora você, toda vez pergunta, sobre as pessoas daqui, é um cara muito bom, muito bom de judô, por sinal, e eu fiz uma oferta pra limpar a academia, né, terminava o treino, 10 horas da noite, eu limpava a academia, depois saia daqui pro cansação, correndo, dia seguinte, de manhã, eu vinha pro trabalho, trabalhava de manhã, estudava à tarde, e quando vinha do estudo, saia pra aqui. Consegui, um pouco tempo depois, assim, por volta de um ano e meio, é, Paulo, nós trocamos de lugar, a gente foi ali, perto do curral do conselho, onde é o Mercadão hoje, que era, era de Cardoso, um prédio de Cardoso, no fundo tinha, no fundo tinha o curral de conselho, que prendia animais e tal, olha pra você ver a época, né, não existia casa em lugar nenhum ali, era curral mesmo, é, curral barro de telha, o rio, quando enchia, alagava tudo aquilo ali, e aí, Paulo, eu comecei a treinar lá, nesse treinar, eu me dediquei bastante, embora tinha Noé, que era mais graduado, já era faixa marrom, tinha Manelão, que era faixa marrom, e eu que tava aí, faixa laranja aí, e Paulo começou, é, me dar, pra tomar conta dos meninos. Eu, naquele período, Wilson, quando o pai esquecia de vir buscar o menino, eu enganchava ele nas minhas costas, como era grande, né, e era forte, eu enganchava nas costas e levava, e comecei com amizade, aquela amizade me rendeu bons frutos, né, porque todos aqueles pais passaram a gostar, como eu era um menino que não tinha muita coisa, a minha maior diversão era o matilê no domingo, à tarde... Nessa história, você vai contar pausadamente, porque eu sei que a história é longa, já tem aqui ex-alunos seus se manifestando aqui, a gente vai conversar com eles, mas eu vou saudar também o jornalista Rony Brian, que é de uma geração bem mais nova, né, já Arlon, eu me lembro de Arlon fazendo quase isso que Barreto faz, fez, que era aqui ao lado, né, aqui de onde nós estamos, o médio aqui, que é, inclusive, sua irmã, né, e eu via pequenininho ainda o Arlon Barrendo, tomando conta, limpando ali, Barreto já era o professor Barreto, que ele vai contar dessa trajetória, ele é hoje árbitro internacional, ele tem uma participação que eu sempre digo assim, no judô de Jiquié, eu conheci Paulo Neves, ele lembrou Manelão e Noé, figuras que eu lembro também, mas de minha geração para cá eu lembro de Barreto, tudo que teve com, em relação ao judô de Jiquié, teve a participação do professor José Correira Barreto, que está aqui com ele. Então, pra você um abraço também. É isso mesmo, boa noite, o professor Barreto. Já fiz Karatê, muito tempo atrás, muito tempo atrás, mas de fato, não entrevistei alguns ex-alunos dele aqui, como o Arlon, o Diego, o Ramitiai, né, o Marquinhos, que tem 14 anos, está lá no Minas também, foi aluno da nova geração aí, exatamente, então tem todo o pessoal, o Vinícius, eu estava conversando com ele aqui, tempo bom, todo mundo que entrou criancinho assim, hoje está todo homem criado aí, e o Ramitiai campeão. Uma ideia interessantíssima, eu me lembro bem quando ele passou para fazer o judô social, na oportunidade, aqueles meninos pobres, também praticar uma arte marcial, que é como ele próprio dizia do rico, né, do rico, porque o kimono é caro, né. Inclusive, foi fazendo o juiz, é o que eu recebi, né, como eu falei pra você, o que Noel fez comigo, no período que o Arlon entrou, entraram 300 alunos para fazer judô, graça, graça, todo o apoio do prefeito Mandufo Caribelli. Ele mandou eu ir a Salvador buscar 600 kimonos, não foram trançados, foram kimonos comuns, mas cada atleta, naquele projeto Recriança, cada atleta recebeu dois kimonos, foi aí que nasceu o Arlon, o Diego e muitos outros. E muitos outros. Barreto, aqui já tem mandando abraço aí pra gente, Horaciano Boaventura, que disse que está ligado com a gente, Maslova Andrade Salvador, o professor Silvio Vasconcelos, Nando Mota, até onde ele fala de outro assunto, de que permanecerá nesse abandono, ele está perguntando. A Maslova mandando uma boa noite pra gente. Djalma Passos, está lá em São Paulo, Djalma Passos, grande figura, músico aqui. Barreto Júnior, Barreto Júnior é filho daquele, sabe, Barreto? Ele está dizendo aqui, grande abraço. É policial, né? É, o Barreto Júnior, professor também é árbitro. É, e árbitro, ele fala assim, um grande abraço ao Chará Barreto, que é um ícone das artes marciais de Jiqué. Mandando esse abraço pra você, Barreto. Nuno Dourado, presente, está lá assistindo, e também assistindo aqui esse papo. Ednaí Queiroz, Tadeu Siqueira, Busaba, José Carlos Santana. Aí está aqui o título do vôlei, rapaz, lá em Belo Horizonte, está em BH, sempre está nos acompanhando, o que é que ele diz aqui? Boa noite, Wilson. Grande Sansei Barreto, esse é um dos responsáveis pela vinda de Marquinho a Belo Horizonte. Hoje, meu filho é judoca, a culpa é dele. É, é, a boa culpa, né? Atleta dedicado, esforçado e com um pouco de modéstia, um bom judoca. De quem tornou o caráter atleta de Marquinho? Ele está atribuindo a você, viu, Barreto? Que foi um dos seus meninos profissionais, né? É, Marquinho, não só Marquinho, como os outros. Na verdade, todos esses atletas de Arlon, que Arlon tem, até antes mesmo de eu ir, ou depois que eu fui para Manoel Vitorino, eu continuei com ele. Nós continuamos com a associação de Keynes. E Arlon, naquele período, ele pediu para abrir o clube, a associação, no caso, o judoação. Ele queria ter um trabalho próprio, uma coisa justa, ser pai justa, né? Mas eu lhe digo uma coisa, quase todos esses alunos que Arlon tem, que tem título. Agora, hoje, Arlon profissionalizou o judô, Wilson. Na verdade, o judô hoje, de GQE, tem vários atletas de outras cidades que estão aí. Ele tem uma república para receber e ele dá apoio a esses atletas, não só na área do judô, como também ele ajuda esse pessoal na área escolar. Então, são esses atletas que ele consegue, no caso, faculdade, consegue tudo. Então, ele está fazendo um trabalho hoje profissional. Pois é, e que teve essa origem, que teve esse princípio, que foi realmente a escola de judô de GQE do professor Barreto. O professor Silvio Vasco Celso, você conhece? Demais. Da universidade estadual, enfermeiro, ele diz aqui. Boa tarde. Eu fui aluno do professor Barreto. Consegui participar de algum campeonato. Marcelo, Pessoa, Nelson e outro, que se lembra, ele tinha uma associação de treinamento no antigo batalhão, próximo ao corpo de bombeiros. Ah, era onde foi a delegacia. Era onde foi a delegacia, mas também eu já estive no batalhão. Com o tempo eu usei aquela sala do... Hoje onde é o batalhão, que na época era escola, a gente ficou ali, antes de ser o corpo de bombeiros. Aí ele diz assim, olha, sou grato, na época não tinha condições de pagar mensalidade, e Barreto abriu as portas. Ele aqui lhe aplaude e agradece Barreto. É um reconhecimento, né? O Silvio, que está aqui com a gente. Eu acredito, eu estou até fora que é o Silvio Vasco Celso, mas eu nem sei se é ele o que eu estou imaginando, não. Magnolia Nascimento, Marilene Mota, Tati Santos, José Carlos Santana. O Wilson fala com o Barreto, que obrigado pela educação que ele deu... É Nego Buda, conhece? De Dona Lu, de Dacarajé, lembro bem de Dona Lu, Dacarajé. Ele lutou um bom tempo com ele, Saúde Barreto. O Nego Buda mandando lá, acho que ele está em outra cidade. Ele sempre fala comigo. Você falando isso, esses agradecimentos aqui surgindo, eu quero agradecer a todos. Dizer a Tito que foi uma honra muito grande trabalhar com o filho dele. Embora a Nay, na época, Nay, para ficar assistindo a aula, foi aquela mãe protegida. Até hoje ela chega junto. É, ela chega junto, ela está em todas as competições. E eu me lembro, Wilson, que eu pedi a Nay para não assistir a aula. Então, quando ele começava a lutar, a Nay descia e sentava no jardim lá embaixo para a Nay trabalhar. Foi barrada. Mas depois que ele começou a competir a nível estadual, ela começou e foi para todas as competições. E Tito mostrou o pai que ele é realmente. Porque eu lhe digo uma coisa, foi igual citar aí o nome de Nery Pessoa e Lúcia, ex-funcionário do Banco do Brasil, com dois filhos. Eu me lembro que eu estava conversando com a professora essa semana, aqueles meninos, foi dez em tudo. Foi mil em tudo, inclusive no judô. Nery tinha o problema que ele bebia e tal, aquilo. Mas ele, a responsabilidade de pai e filho. Eu me lembro que Nery tirava um dos horários dele de lanche para vir trazer. E a mãe tirava o outro para vir buscar. Então, esses merecimentos, esses agradecimentos. E de vez em quando eu chego até chorar. Um dia desse na Caixa Econômica, uma mulher perguntou para mim. Todo mundo passava, Barreto, Barreto, Barreto. Ela disse, senhor, é quem ele? Eu falei, senhor, Barreto, o judô. Ah, eu me lembro que o senhor botava pocano na rádio. E esse pocano na rádio, geralmente, sempre foi junto com você e junto com todo o meio de comunicação. Porque, sinceramente, Wilson, a gente deve muito ao comércio local, às pessoas e às empresas. Eu estava vendo lá no dojô de Arlon, ele tem lá um painel com mais ou menos umas 40 empresas que hoje colabora com ele para não cobrar mensalidade. Então, cada empresa dessa não é empresa voltada pelo programa Faz Atleta, não. São empresas que ela mesmo dá aquele apoio para a Arlon fazer esse trabalho. Na sua época era assim, Barreto? Rapaz, na minha época, talvez fosse até melhor. É mesmo. E o Wilson sabe disso. Eu já cansei de levar oito passagens de avião daqui para a Federação Baiana de Judô para dar os atletas da capital para viajar. Mas, naquela época, a gente tinha vários, vários empresários, como o Valmique da Brama, como o pessoal da Maia, da Maia todinho, como o pessoal da Estrela, seu Arlesio. Era a pessoa que amava o judô, porque o Sírio participava e eles conheciam a seriedade e o trabalho da gente. Hoje, a gente vê mais dificuldade. Eu, para te ser sincero, ainda tenho empresários aqui que eu chego para falar com o cara e vou lá para a casa dele tomar café e fazer tudo. Mas o empresário moderno hoje, ele, você chega lá e diz, não, posso falar oi. Vamos ver se a gente marca para o dia tal. Então, uma coisa bem diferente. É que nem um meio de comunicação. Eu fiquei um dia na TV Aratum falando 20 minutos, porque a Liseu Galdó disse, você fica falando aí, porque eu não tenho mais assunto. E eu não tinha também mais assunto. Liseu vinagre de Galdó. Quer dizer, naquela época, a gente fazia televisão com a facilidade, fazia tudo. Hoje, todo mundo tem seus compromissos, não é? Mas um papo desse que a gente está vendo, eu estou vendo como é realmente assistido, a gente está vendo aqui pelo retorno que a gente está tendo. E você está mexendo com muita gente, porque toda hora eu ligo aqui. Eu sabia, viu? Eu estou aqui fazendo. Porque, além da convivência pessoal, a gente já brigou pouco, rapaz. Luana Bertani, filha de Bertani, está aqui ligada com a gente em Salvador. O Zélia Silva, Marlene Pitombo, Cleide Maia, Zélia Celestino, Zui Cintra Pereira, Horaciano, Grande Barreto. Ele está lembrando você também como escoteiro. Olha, Barreto. Você mexe igual. Nuno Dourado, artista aí das noites, toca na noite, diz assim, a arte marcial educa, disciplina, traz mais saúde. Tenho minhas medalhinhas. Parabéns a essas pessoas incentivadoras. Pena que os patrocínios estão longe do mérito dos esportes. Em algumas questões, realmente é complicado. Zenildo Santana, tem um cara aqui que está mandando uma mensagem para você, que com certeza, se ele não passou, eu não acredito. Mas os filhos, pelo menos. José Esquitino Lacerda, Zé Bolão. Zé Bolão. Olha, foi um dos maiores problemas que eu tive, viu? Porque não era com Glauco, não, nem com o Irvão, mas era com a mãe. A mãe brigava comigo muito. Era igual também, era igual também, socorro. Socorro, porque tinha Tom, Sérgio e Dedé, os três. O Wilson, eu não sei quem não participou. Agora, Fernando mesmo, foi um dos maiores colaboradores, socorro. Ele é o prefeito da cidade e foi sua aluna. Muito, muito tempo. Não só aluno, como amigo pessoal. As viagens de Fernando, com seu Zezinho e dona Neném, quem fazia todas era eu e eu. Eles compravam um carro, me botavam para ir com os pais e os meninos ficavam no quarto comigo naquele período. Então, foi uma convivência familiar, né? Eu sei. O Silvio Vasconcelos está confirmando, é ele mesmo. Mas eu não entendi. Ele disse, é o mesmo Vascaíno. Eu não tenho a pergunta, Zé Bolão. Eu sou o Botafogo. Eu sou o Paulino, eu sou o Flamengo. Está querendo pirraçar aí. Está de pirraça, né, Silvão? O Número Dourado, um jovem de 50 anos, ainda pode tentar praticar de boa academia? Pode, não existe idade, Wilson. Olha, um período que eu tive no Japão, a gente chega no Tatame, você vê gente de 80, 90 anos, sentadinho lá e a gente tem que estar à disposição deles, para eles não estarem em cima, pegarem aquele negócio todo. Não existe idade para nada. A cabeça é que é o corpo, é a alma, é a mente. Então, não adianta a gente falar. Eu, por exemplo, tenho 60 anos, eu tive algumas complicações, né? Depois dessa idade, eu tive algumas complicações. Mas vocês chegando no Tatame, todas as crianças, os adultos, a parte máster, hoje você vê, Serrinha esteve aqui recentemente, não sei se eu acho que vocês entrevistaram, né? Foi um dos caras, foi um dos caras melhor de chão do judô baiano e nacional. Está disputando ainda, né? Está disputando, foi campeão mundial. Mundial. Foi campeão mundial. Então, aquele Serrinha mesmo, foi um dos caras que me deu o maior apoio ali na Rua da Forca, em Salvador. A minha primeira faixa que eu fiz marrom foi com ele lá, para poder tomar conta da academia. Então, insiste, se a gente for falar aqui das pessoas... Você hoje é faixa preta. Não, eu não sou faixa preta, eu sou faixa Kodansha, né? Kodansha é a faixa coral. Quando você sai da graduação de preta, aí você passa até o nono dano. No meu caso, eu sou sexto, eu já era para ser o oitavo grau, né? Mas tive um atraso, porque foi a política. Isso aí já entra a parte... Isso já entra a parte política da federação, né? Eu fui por duas vezes vice-presidente da federação. Fui eu que coloquei Arlon, vice-presidente da federação. Não assumi a federação na época, porque não quis e nem quero, mas eu lhe digo uma coisa. A federação de 12 a 15 presidentes que esteve para cá, todos tiveram a participação de Jiquié, inclusive o Wilson. Associação de Kense e Judô foi a única associação que mandou naquela época, na época de Caribeia. Por isso eu te digo, Caribeia a gente deve muito. Mandou 10 mil reais naquela época, que é 10 mil reais de hoje. Na época, 10 milhões de cruzeiros para poder ajudar no centro, no centro, no Rio de Janeiro. O centro de treinamento que hoje nós temos aqui, o centro que foi, né? Que é o centro pan-americano, uma coisa de louco. Mas agora passaram para a Sudeste e ela não quer mais organizar, né? Então, a gente teve uma boa participação e continua tendo até hoje. Na vida de todos os judocas nossos, eu brigo por qualquer academia, discuto com qualquer pessoa dentro da Federação Bahína de Judô, pelos que têm menos conhecimento e que precisam de ajuda. Porque hoje, Wilson, hoje para você disputar as competições é bem diferente de antes. Você hoje tem que estar extremamente legal para participar. O menino precisa de dois kimonos trançados. Não é só mais um kimono, é dois kimonos trançados. E se você não tiver ajuda do poder público e de empresários que tenham coragem de investir e quer ver, como eu sempre falo nas minhas falas, eu falo o seguinte. Uma criança chegar até a rua, chegar até a rua é fácil. Para ela sair é muito difícil isso. Depois que uma criança se vicia em droga ou até de receber benefícios, está recebendo um pãozinho de vez em quando, uma bolachinha de vez em quando, um suco, aí o menino não tem mais vontade de ir para casa, voltar para casa. Ele quer ficar na rua. E isso, se a gente evitar essa coisa, nós vamos ter um monte de criança saudável, né? Com respeito, uma criança vestindo um kimono, chegando na rádio, sendo fotografado, mostrando. E isso a gente está conseguindo. Lá em Manuel Vitorino, Arlon, Lucas... Lá em Associação Ibuíra, né? Lá em Ibuíra. Lá em Ibuíra. É o nome da Associação. Mas Barreto continua a sua atividade. Jaime Santos mandando um abraço. Maria Gomes, ela manda um abraço também. José Esquitini Lacerda, José Bolão. Ó, Barreto tem muitas histórias para contar. Um só programa é pouco. É verdade. Sem contato. Canrobé Almeida, está aqui. Irmão do Wilson Rocha, não sei se sou. É, eu lembro demais. Esse aqui é o... BK, parece que é isso. Esse aqui é o BK. Sérgio Trindade. Sérgio está em... Em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Ele sempre está participando. Sérgio é irmão daquele irmãozinho que o pai era do Correio. Ah, sei demais, sei demais. Lembra, irmãozinho, né? Você conhece. Mandando boa noite para a gente. Um abraço para o Barreto, velho amigo das antigas. Doutor Elias D'Arva. Ah, meu Deus. Parabéns, senhor. Ele botou aqui, Barreto é a história do judô de KS. É mesmo. Armando Brasileiro foi seu aluno também. Armando foi e continua sendo. Ele não treina. Ah, me lembro. Agora... Eu vi em jogo, eu vi ele passando de kimono. Eu falei, quem é esse aluno? Armando Nascimento, da legalidade da academia, era Armando Nascimento, Orriquinho, Jarba, esse pessoal todo, Renato Vaz Sampaio. Esses foram os primeiros diretores da associação de KS judô e eles foram quem compraram o tatame, foram quem entraram na academia. Eu me lembro mesmo, aí o pessoal era que ele é um beijo, é filho do homem do Kutumi, muito, 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 bem jovem. É isso. João Santana, João Santana, João Santana. Nuno Dourado, treinei com Serrinha, que vocês estão falando aí, Chiozágua. Chiozágua. Chiozágua, tempo bom. E também Esquitino, cuidado com o que fala. A Ailda tá de olho lá, falou, tô de olho, Barreto. Você que era o problema. A Ailda não é mole, não. Luiz Bertani, em Salvador. Luiz Bertani e Jobinho ainda treinam, né? Tem Jobinho, tem Fábio, Jove. E Luiz em Salvador, eu vejo sempre, porque Jove tá competindo no Master agora, né? Pois é, dizendo aqui, amigo Barreto, um abraço. Grande professor, Luiz Bertani, lá em Salvador. Canrobé, também mandando a noite, uma boa noite pra gente. Esse papo com o Barreto é um papo que realmente, se fosse pra conversar tudo, demoraria muito. Eu me lembro, por exemplo, do nosso congresso de jornalistas em Salvador. Quem era que tinha que levar a galera? Barreto. O Giacome, e a gente ia tranquilo, porque ele era, não é? Era um bom motorista, tranquilo. A molecagem ia toda dentro do outro lado. Mas quem ia dirigir era Barreto. E não perdia, né? Eu participava, eu participava realmente de tudo, Luiz. Além de professor de judô, além de professor de judô, você sabe que eu tive uma participação muito grande no tiro de guerra. Eu fiquei por quase oito anos civil no tiro de guerra, como voluntário. Eu tinha um escotismo, que eu fazia também a parte do escotismo. Eu saía em desfile cívico aqui, eu cansei de sair quatro vezes. Eu saía de uma vez, voltava, trocava roupa, saía, tanto que nem eu falava. Esse cara é um polivalente, não sei o que porra. Tá bonito, deixa eu me perguntar. Você tá falando isso tudo aí, o Rony aí tá curioso. Você entrou na política, você foi vereador. A política te ajudou ou te atrapalhou? Não, não atrapalhou, Wilson, muito. Não atrapalhou? Não atrapalhou. Eu não sei se o vereador Euclides quis me ousar naquele período. E ele fez tudo pra mim fazer um requerimento pedindo a saída do padre Jesus da secretaria. E naquele período, você sabe que o padre Jesus foi uma das pessoas mais queridas aqui, não só no Joaquim Romão, mas como em toda a comunidade jiquiense. Mas era em legalidade a participação dele como secretário, porque ele não tinha naturalidade. E aí, aproveitando isso, fizeram também pra apertar o vereador Jó, que foi na época o primeiro vereador mais votado, né? E naquele período, quando ele botou pra fazer isso, o rapaz disse que eu tô na Câmara, eu cheguei na Câmara e tô lá fazendo aquele negócio todo e todo mundo, então quando chegou a hora de eu falar, ninguém deixou falar. E dentro do plenário, se colocaram mais ou menos umas 20 senhoras de idade. Uma senhora de idade, ela chegava em meu braço com o soquinho dela e ficava dando aquele soquinho em mim. Dizesse, mexe com o padre Jesus. Mexe com o padre Jesus. Se eu ver, eu olhei pra ela brincando assim, disse, olha só, ela já me deu 20, se eu der um, se ela não vai ver. E aí, rapaz, eu foquei assim e tal. Mas naquele período, eu fui até conhecido depois, fui reconhecido por ele, ele podia botar quem ele quisesse, como ele botou a irmã Rosa. E fora disso, eu tive complicações seríssimas. Eu fui presidente da comissão tarifária e naquele período se pedia pra consertar os ônibus com o Dalmar. E o Dalmar nunca vestiu um short pra ir numa academia. E ele ia pra minha academia junto com o Osório, com o doutor Carlos Gomes, com esse pessoal todo. Rapaz, era o seu Gileno da farmácia, Ibrahim, tu imagina Ibrahim fazendo ginástica. Rock Sabai. Rock Sabai, fazia lá também, seu Rock. Então, eu além do judô, eu tive esse pessoal, que eu fazia aquela aula, como eu ajudava também os professores de educação física, Jário, Bumu, Nino, Tuxa, esse pessoal todo. Então, eles me pediam e eu fazia, quando eles tinham que ir estudar, fazer alguma coisa. Então, eu tive uma participação na comunidade muito grande e tenho até hoje. Deu pra fazer alguma coisa pelo esporte nessa época aí? Não, por esse pessoal tudo, deu, deu. Nós temos destaque, nós temos destaque de brasileiro, de tudo, há muito tempo. Esse Roberto Pessoa mesmo, mais Marcelo, e Ricardo Marinho, que é dó, filho de Paulo, Paulo Cabelo Branco, né, e da Orpebra. Então, aqui, se você vê, a comunidade mesmo, a comunidade mesmo de que é, rapaz, era uma coisa de louco. Agora, Wilson, você me perguntou se mudou alguma coisa. Mudou porque, veja só, você, Barreto do Judô, as pessoas tinham uma visão diferente. Barreto vereador, as pessoas tinham interesse. Eu me lembro que um cartório aqui, uma pessoa do cartório, que eu não gostaria nunca de citar o nome, quando eu fiz um pedido para fazer as correções que tinha que ser feito no cartório, para não se cobrar aquelas taxas indevidas, a pessoa disse, mas, meu filho, eu vou tendo em você, fiz tudo por você, e você está fazendo isso. Eu falei, eu não fiz com você. Eu pedi para o desembargador, Mário Albiano, ele tomar providência nessas cobranças indevidas. Se você não fez, você não vai pagar nada. Agora, você me lembra qual foi a primeira pergunta que você disse? Eu vou votar em você, porque você é sério. E eu te digo uma coisa, Wilson, eu cheguei a deixar a minha carta pedindo renúncia, para mim renunciar a meu cargo, foi aquele período que eu fui nos Estados Unidos, no período que eu tinha de licença, e minha família não deixou, e algumas pessoas não deixaram, porque eu ia renunciar. Mas eu só fui uma vez, não quis ser mais. Bom, o Barreto, teve uma história que é sua, do Japão, não foi? Foi. A pessoa, a Barreto, tomou dinheiro de patrocinadores, que ia para o Japão, não foi para o Japão. Você vai contar onde vai a gente essa história? Vou contar agora. Olha bem. Naquele período do Plano Cruzado, naquele período do Plano Cruzado, eu tinha essa ideia de ir para o Japão. Tinha essa ideia, não tinha condição de ir para o Japão. Naquela época, se comprava um carro com 30%, 40% de ágio. Eu falei, eu vou botar um carro na rifa, eu vou botar um Mondo na rifa, botar só, olha para tu ver que loucura, só 100 bilhetes. 100 bilhetes. Se esse carro, se esse Mondo hoje vale 50 mil, você vai dividir isso por 100 bilhetes. E eu botei esse carro na rifa, para ir para o Japão. Eu botei o carro na rifa, vendi com uma semana a rifa. Sabe quem ganhou a rifa? Valmir, de Vitória da Conquista, sofrido de Valmir. E deu o carro de presente para vencer lá. Eu fiquei com esse dinheiro. Depois, eu falei, sabe que dá para botar outro? E fiz outra rifa. Aí, fiz diferente. Botei um Santana Quanto na rifa, 10 mil bilhetes. Olha para tu ver. Um, eu vendi com uma semana, praticamente. O outro, eu vendi com menos de um mês. 10 mil bilhetes. 10 mil bilhetes. Não fiz rifa para ninguém vender, não. Eu mesmo vendia. E fui presenteado no valor que custou o carro. Os dois carros, eu fui prestigiado. Eu ia para o Japão naquele período. Aí, depois eu achei melhor o seguinte. Foi quando eu iniciei o judô beneficente. Eu preferi mais fazer o judô beneficente e fiquei com recurso suficiente. E naquele período, foi quando eu montei aquela academia de musculação, que era uma das melhores academias. Maria Adélia tinha uma academia boa de musculação. Jairo tinha aquela... Eu não me lembro o nome. Era uma associação de cinco professores. E eu comprei aquela porrada de material. Naquilo ali, quando eu comprei, o cara ficou de me entregar por 60 dias. Veio o plano cruzado, que estava dentro do plano cruzado. O cara não me entregou o material. Me entregou uma parte e não me entregou outra. Eu perdi uma parte desse dinheiro. Mas eu não fiz aquilo para me beneficiar. E depois eu fui no Japão duas vezes. Agora, eu fui no Japão, do Estados Unidos para o Japão. Eu não fui, não saí daqui. Eu estava lá, existia aquelas promoções, eu passei em uma 20 e poucos dias na Gama Filho e passei um outro tempo, que eu fiquei lá, que foram 3, 4 dias só. Mas eu ganhei muito dinheiro. Agradeço a comunidade. Eu acho que hoje... Hoje estamos se fazendo essa rifa aí para beneficiar o cara, né? Eu compro uma rifa aí de uma caminhonete Relux, que o bilhete, o cara bota lá 700 reais. Imagina isso. 700 vezes mil, né? Vai dar 700 mil. O cara é um dia desse produto. Mas ele vende por 300 a 350. O povo, ele vendeu um arraio. O cara, eu não vou dizer o nome, mas a gente conhece, né? E aí, eles fazem assim, sério, né? O número, se é ele, deu o dele. Tudo que ele vendeu foi dele. Ficou para ele. Isso é bom demais. Agora, o meu, os dois ganharam. O outro, quem ganhou foi o irmão de Duda, da loteria. Como é? É, sem ser. É. Foi ele que ganhou. Filho de Garcia. E nem que tinha... Filho de Garcia. Tinha perdido o bilhete, Wilson. Eu liguei para ele na praia. Falei, rapaz, você... É. Eu falei, você acabou de ganhar o Santana Quarta. Quem Santana Quarta? Eu vivia, ele estava na Manguaba. Na Manguaba. Ele olhou assim, Wilson. O cara disse, eu quero esse talão. Ele disse, você está lá ou não? Você tira nove bilhetes, o meu, e ele ganhou com um bilhete. Pois, eu lembro que na academia, era onde eu ia fazer sauna. Não lembra da sauna? A gente ia para a sauna. É, nós tínhamos uma sauna feita de bujão de gás. Bujão de gás. Do lado de fora, é. Mas muito boa, não era o... Bujão de gás. Muito boa, muito boa. Anderson Góes, Aline Queiroz, José Carlos Santana, está aqui dizendo. Esse foi o grande educador da nossa época. Obrigado, é o grande Barreto. Está aqui o José Carlos Almeida Gorda, novamente. Lene Barbosa. Lene Barbosa, minha amiga ali do G... Ela trabalha hoje no G Barbosa. Olha, está aqui ligada também. Lene é minha amigona. Anderson Góes, Silene Romão, um grupo aqui, Filhos de Jesus. Lene manda uma boa noite para a gente. Ao meu filho, filho de Jesus, diz assim, abraça aí ao Toninho. É, não é Toninho não, é Barreto. Ele deve estar... Saudade de vocês, estou ligado. Filho de Jesus. Antônio Carlos Sabarreta, irmão de Elia Dada. Toninho, está ligado também. Rodrigo Melo, Tito do vôlei, volta aqui com a gente. Barreto, esse cara também é responsável por ser hoje professor de educação física. Pois ele me deu o meu primeiro emprego na época. Eu ainda era atleta. As minhas maiores felicidades foi de ser sensei, você ter sido sensei do filho dele e ter virado a minha faixa, a minha formatura de educação física. Gratidão é a palavra. Está lá, né? Longe da gente, lá em BH, mas faz esse registro aí. É bom, né, Barreto, ter o reconhecimento das pessoas, né? Duda Lopes. Você falou da figura... Falei de Duda. Ele está lá. Duda, Duda, eu quero ver você aqui um dia, viu? Vou ligar para a gente marcar. Inés Ferreira, conhece Inés? Demais. Tito, a minha monografia na faculdade foi sobre associação de crenças de judô, em homenagem a ele, ao Barreto. Elia Dada continua com a gente. E Rita Meire. Quer dizer que tem todas essas histórias, né, Barreto? Nessa sua trajetória. Você é o que quer ver, Barreto? Eu, na verdade, eu sou de GQR. Minha família é da família Barreto, né? Mas eu morei um tempo em Alcobaça. Eu morei um tempo em Alcobaça, vim cedo para aqui, né? E começamos a... Agora sempre foi agitado, né, Barreto? Não, eu não sou não, eu. Isso é que nem eu estou lhe falando. A gente, eu com você mesmo, você... Eu falo sempre, eu falo sempre que eu falo de repórter, desse trabalho jornalístico e tal, eu falo de você, porque foi a primeira pessoa. Os que vieram depois, né? O Sousa Andrade, o próprio Arimora. Arimora, o filho, treinou judô comigo. Sousa foi uma pessoa que eu recebi com o maior carinho. Eu tenho um carinho muito grande por Sousa. Como eu tenho por todos esses outros que começaram. Mas você, sim. Agora, Wilson, o que eu falo sempre é o seguinte, é porque às vezes, na nossa área, na sua área principalmente, às vezes cansa. Eu sempre... Às vezes eu tinha... Quando a gente saía do ar, eu falava com você, ó, velho, deixa de besteira. Eu estou falando aqui, tem audiência. Vou provar para você. Você lembra? Todo dia. Ah, todo dia você... É. Mas eu falava com você, tem audiência. E eu ainda consigo, eu continuo com esse pensamento, porque é para você ver o que está acontecendo. É que a gente, a gente, a gente sofreu muito. Nós sofremos muito. Eu sofri, você sofreu. A gente sabe o quanto a gente pagou para chegar aqui, até onde nós chegamos. E não deixamos a bola cair. Queira ou não queira, você está aqui fazendo todo esse trabalho. Você tem nome, você realmente é um cara profissional, eu digo para você. E quando você fazia aquelas viagens que você me convidava, falava, Barreto, dá para você levar a gente para o lugar? Eu falava, vou com o maior prazer e ia com o maior prazer. Eu me lembro que o primeiro martelo, a primeira lata, para o repórter que matava cobre, não, não, é daqui, daqui de Jiquié, porra. Osvaldo. Osvaldo Batista. A primeira lata, a primeira lata que eu dei, eu dei um balde de alumínio e dei um pedaço de pau para ele, ele baixava o pau nesse negócio e coisa. Então eu acompanhei a vida de todo mundo e acompanho. Hoje eu estou fora daqui, mas de vez em quando eu venho aqui, faço o trabalho, porque o Wilson dizem que é dando o que se recebe. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Todas as pessoas que colaboram com a gente, com tudo, eles ficam felizes quando vêem. Como também as crianças que são destaque. A gente falava aqui de Vinícius, de Arthur. Arthur, quando tinha algum problema com o Vinícius, eu não resolvo. Cecei Barreto vai resolver. Cecei Barreto, chama a Vinícius aí. Aquele cara não existe de uma pessoa. Aquele é um cara humano. Vinícius é um cara humano. O pai é uma pessoa maravilhosa. E eu estava dizendo aqui para o menino que a gente tem uma comunicação muito grande. De vez em quando ele aparece o petão lá em casa com a namorada e tal. Cecei, 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 cecei e tal. Então, Wilson... O respeito fica, né? Isso é muito bom, Wilson. Não tem nada na vida. Tudo que eu ganhei dentro do processo do judô, que eu fiz, eu ganhei muita coisa, eu vivi muito, eu passeei muito e continuo até hoje. Agora, lhe digo uma coisa. Financeiramente, eu fui um cara que não me preparei. Não me preparei para isso. Eu estava dizendo que a aposentadoria, com tudo que está acontecendo agora, acontece a aposentadoria com um cara de 60 anos de idade e 30 anos trabalhado. Dá 90, né? Pela regra atual. Eu tenho 60 anos de idade, 46 de judô. Mas eu não recolhi INSS, né? Esse tempo todo é tanto que eu estava dizendo que eu vou brigar. Eu fui 23 anos do juizado de menores, fui diretor do juizado de várias vezes, fui tudo voluntário. Eu tenho 30 e tantos anos no judô que sou voluntário. Nunca cobrei uma mensalidade para ninguém. Aí você diz, você vive de quê? Claro que eu vivo, existem os projetos. A Câmara de Vereadores, por quase 20 anos, repassava aquele subsídio para as entidades que prestavam serviço. E a Prefeitura sempre me ajudava. Como lá em Manaus, Vitorino. Eu sou funcionário público, mas presto minha carga horária no judô. Quer dizer, não deixa de fazer. E com isso a gente fica preenchendo essa lacuna que existe dentro do processo da criança que não tem atividade. Agora o Barreto. Eu tenho aqui o Edvaldo Nascimento. Ele está colocando assim, Edvaldo Nascimento, Luiz. Abraço, Barreto. Serrinha. É o mestre Serrinha? É o Lu. Ah, ele está dizendo assim, parabéns, Barreto. Serrinha, programa 10. Que legal. É esse que é o Lu. Lu, eu quero agradecer a você. Eu dizia aqui para o Wilson, e estou aqui dizendo para que todos possam saber, que você não foi 10 para a gente, você foi 1.000. Você me recebia na sua academia, eu dormia aí, levava os meninos, dormia aí. Você é um cara que o judô baiano e o judô brasileiro devem muito a você. E a gente sente uma alegria muito grande para você retornar para o nosso convívio. Você está treinando com o Diego Ramitiai, né? Ele ajuda lá no treinamento. A gente está dizendo, mês passado, eu estive aí no programa, nota 10. Eu não estava aqui, mas assisti. O judô dizia que é sempre em audiência, sempre em evidência. E ele está ligado para a gente lá em Salvador. Está aqui com a gente também, meu amigo Alexandre. Você falou do pai dele. Quem é? Ibrahim. Ah, Alexandre. Alexandre, é, é. Está aqui. Alexandre, é. Ibrahim, você sabe que era aquele homem sério. Eu lembro. Aquele homem muito sério. Eu falava do aquecimento. Eu era mais do aquecimento. O judô mesmo do cara. E eu tive a honra, Wilson, de dar aula de ginástica para o Seu Ibrahim, para Dalmar. Quem chegava, Haroldo, quem chegava esculhambando lá era Osório. Osório chegava esculhambando. Osório era perguntando, você é fiscal que está olhando para mim e tal, aquele negócio. Mas era uma turma, doutor Carlos Gomes, você vê, eu não me lembro que ele tenha participado de nenhuma outra academia. Ele ia para a nossa academia. E eu quero agradecer aqui também, que quando eu comprei aquele prédio da Flatella Evita, eu não tinha recurso suficiente. E eu falando lá na aula e tal, ele disse, Barreto, você passe lá em casa, vê quanto você precisa, que eu vou lhe dar o dinheiro. Muita gente disse, doutor Carlos Gomes, é super seguro, como dizia de Baunique. E naquele período, eles me deram o dinheiro para comprar, hoje onde é a feijoada da minha irmã da Israel, eles me deram o dinheiro para comprar aquele prédio. Eu dei sorte que a academia encheu naquela época, eu cobrava mensalidade. Eu tinha... É, é. Aí, aí pegou, eles me deram o dinheiro. Então, eu quero agradecer aqui a doutor Carlos Gomes. A Valmica, eu tive o prazer de ir visitar o túmulo dele, porque morreu... É, meu padrinho, o Dernival, você soube, não, Wilson? Dernival, que trabalhava na Chevolet, foi gerente da oficina. Ele morreu, é. Ele morreu essa semana, né? E eu vim, eu vim, aí fui visitar o túmulo da minha mãe e disse ao Valmica que eu vou sempre, Wilson, porque foi uma pessoa que eu conheci que... Quem conheceu sabe. Seu Valmica chegou a me dar Coca-Cola de Jiquié para me tomar conta. Naquele período, eu é que não tive coragem, né? Eu não tive coragem. Como também, naquele período, o Leu Lomanto só foi o último concurso público que não ia ter para a Polícia Rodoviária Federal e chegou lá. Tem duas vagas. Uma para você, outra, se eu não me engano, foi para Valmi. Valmizinho, tem a Kombi, tem a irmã mão, aquele negócio. Eu não sei se Valmi participou do concurso. E eu disse para ele, não quero não, não vou deixar nada pelo judô. Aí me ofereceu na Embasa, um carro na Embasa, que era Josino Barreto, meu parente. Eu não quis, mas o Leu também foi uma grande pessoa na minha vida, assim, a nível do esporte que eu pratico. Me deu muitas passagens. Até o velho Antônio Carlos Magalhães. Três vezes me deu passagem para os Estados Unidos. Das oito vezes que eu fui, três vezes ele me deu passagem. Pois, né? O Alexandre está aplaudindo. É lembrando, né, Alexandre? Que a gente lembrando, o Ibrahim, assim, tradicionalmente, para a gente relacionar a família. Casa Amazônia, né, tradicional aqui, os meninos aí, Ibrahim, tem o Hassan, são muitos. Para mim não esqueceram. Hoje é vice-prefeito também. E tem as meninas, né? Hassan é o vice-prefeito. E aí o Alexandre está acompanhando. Edivaldo Nascimento, o Serrinha, dizendo, Barreto, é uma referência no judô da Bahia. Aí ele fala aqui da academia dele, ligada aí no programa, a academia Chiozawa, né? É, Chiozawa. 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 Isso, lá em Salvador. Um braço para você sair. Você também é referência nesse esporte, de ponta, né, nas artes marciais aqui no nosso estado. Barreto, realmente você é polivalente, né? Você já fez de tudo um pouco. Eu sou... É, mas... Porque nós somos contemporâneos. É, mas o lance todo, cara, é que quando você se dedica a alguma coisa, no meu caso eu me dediquei, e eu tive até problema. Por exemplo, eu tenho 15 anos que vivo com uma companheira lá em Manoel Vitorino. Tenho 15 anos. Uma professora que foi minha aluna, não de judô, mas da parte de ginástica, eu cheguei a ter 514 alunos treinando judô sem kimono. Não tinha kimono no período. Fiz um campeonato sem kimono, não sei como, mas fiz sem kimono. É, camisa rasgada pra todo lado, aquele negócio todo. E depois a gente começou a abrir pra quem tivesse condição de comprar uns kimono, comprasse. Mas a maior parte não teve. E aí a gente começou a perder. Porque a partir do momento que você vê um menino vestido de kimono ou treinando sem kimono, é como se fosse discriminado, né? Então a gente não teve. Mas aí o tempo vai passando. Hoje, Manoel Vitorino, uma cidade super pequena, né? Mas tem muita família. Por exemplo, a área que trabalha na prefeitura. Minha professora, minha esposa mesmo que é professora, tem um salário melhor do que o pessoal que trabalha aqui em Jiquet. A prefeitura de lá paga muito bem professores e tal. E aí a gente começou com esse trabalho, convênio e tal. Aí eu parei de dar aula aqui e tem um programa faz atleta, né, Wilson? Esse é o que ajuda a gente. Ô, Barreto, eu vou lembrar de um caso aqui que você com certeza não ia lembrar hoje de contar e muito menos o Rony. Tinha um menino aqui em Jiquet, um menino de periferia, pobre, que ele começou a se destacar para o lado do mal porque ele era muito danadinho. Chamava Cabamundo o apelido que dera ele. E eu me lembro de Cabamundo porque todo mundo dizia assim, quando fizer 18 anos, morre. Não, não chega o 18 anos. 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 Eu ia dizer isso, a polícia não vai deixar. Porque ele era muito danado. Ele liderava, apanhava dos meninos. Ele tinha um respeito à Barreto, que era impressionante. Eu me lembro disso. Eu vou lhe contar a história mais recente de Cabamundo, a mais recente, próxima à morte dele, que ele morreu ali no Maringá, né? Ele morreu no Maringá. Até hoje, ninguém sabe como, por quê. Porque o lance de Cabamundo, o lance de Cabamundo, ele era o seguinte, ele era um informante da polícia. Na verdade, era uma criança informante da polícia. Então, tudo que as pessoas faziam, depois que se quisesse chegar essas pessoas, a polícia apertava ele e ele abriu o jogo. Como ele era menor, ele não pagava muita coisa. Mas, um certo dia, eu chamei ele. Ele falou, Cabamundo, eu vou fazer o seguinte. Eu não me lembro agora o nome dele, até me perdoe. Mas, eu vou fazer o seguinte, cara. Tu quer vir morar aqui, no judô? Ele disse, eu quero. Eu falei, pronto. Então, você vem pra aqui, eu vou arrumar um kimono pra você. Ninguém vai me bater, não, né? Coitadinho, acostumado a apanhar demais. E eu levei esse Cabamundo pra ver a forma de adaptação. Quando ele entrou na academia, a primeira coisa que ele subiu foi pra sala de musculação. Também não deixou nada quieto. E eu falei, bicho, vai ser uma complica. Vai acabar com tudo ali. Agora, porra dele, um postinho. E aí, esse Cabamundo, eu falei, velho, como é que eu vou ficar contigo aqui se tu... Ah, mas deixa eu fazer aqui, que eu quero ficar muito forte e tal e coisa. E isso se passou, ele não quis ficar. Foi uma semana depois, estava tendo aquela festa lá do Maringá, né? E terminou a festa. Aí, imagina, a gente se destacava hoje quem que você... Agora, o Wilson, eu tive um exemplo grande também. Um certo dia, estou dando aula por volta de 10 horas da manhã, que a minha aula ficava até mais tarde. Naquele período, a gente tinha aula de 8 horas da manhã até meio-dia, de 2 da tarde até 10 da noite. E eu estava ouvindo o rádio e as pessoas pedindo para que ninguém passasse ali no Maringá. Olha, não passe, está interditado que o menino quer se jogar de cima de uma casa e tal, aquele negócio todo. E eu estava dando aula, fiquei tranquilamente. Como eu fazia parte do escutismo ou do juizado de menores, eu falei, ah, eu vou lá. Quando eu cheguei, a casa de Nelson, próxima casa de Luiz Brito ali, tem um andar e o menino estava em cima. Eu cheguei na porta, acenei, o pessoal veio abrir, eu me identifiquei para a polícia, que eu conhecia quase todo mundo. Falei, eu sou barreto, sou do juizado de menores, sou professor de judô e tal, faço parte do escutismo, ainda tinha aquela história do escoteiro que eu ajudava. Eu falei, eu posso tentar convencer ele, vocês querem deixar? E eu fui para próximo do local onde ele estava e perguntei o nome dele, Vigílio. Eu falei, Vigílio, tudo bem, tudo bem? Está tudo bom, está tudo bom. Vigílio, vamos conversar e tal. Não, não quero conversar com ninguém, não. E eu usei uma estratégia, eu falei, eu vou pegar um copo de água, vou pendurar na janela, né, que do pátio para a janela tem aquela área. Quer dizer, na verdade, a parte de cima era pequena. Se a queda dele ia conseguir se amortecer no braço, segurar ele, botei a mão, botei o copo. Falei, quando ele vim pegar o copo, eu solto o copo e abarro a mão. O moleque foi mais rápido. Quando eu soltei o copo, ele puxou o braço, saiu e todo mundo joga, 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 e mandando o menino se jogar. Uma coisa incrível. Nisso, a gente começou a enrolar ele e coisa. Esse menino, depois, foi para a doutora Eduardo. E quando chega lá, Eduardo Corral, nosso grande Eduardo Corral. É, grande filho. Eduardo Corral fez cada pergunta para o menino, para o menino. E disse, eu não quero ficar junto desse homem, não. Eu quero ir embora. Para encurtar o papo, esse garoto ficou comigo sete anos. Não, ficou dos 12 aos 19. Quando ele completou 19 anos, eu botei ele para estudar no CETEG, ele morava na academia. Um garoto assim, mil. E esse garoto, quando foi para o Rio, ele falou comigo, se o senhor consegue o segundo grau. Ele não tinha terminado o segundo grau. Eu consegui o segundo grau para ele fazer e refazer lá. Chegou lá e ele começou a estudar, entrou no Exército, botou umas escolas de treinamento. Inclusive, quer vir implantar aqui. É uma coisa para você fazer para o Exército, Marinha, Aeronáutica. É uma coisa particular. E ele se deu bem. Mas eu ficava doido, sem saber por que ele queria se jogar. E eu perguntava, perguntava. Ele não dizia. Quando ele estava no Rio, já bem sucedido, já do Exército e tudo. Ele disse, eu vou aí visitar o senhor. Eu falei, vem. Eu falei, agora aperta esse moleque para ele me contar a história. É porque ele quis se jogar. Quando ele chegou aqui, eu perguntei. Rapaz, o que foi mesmo que você queria se jogar? Ele disse, você está lembrado daquela menina de nove anos, aqui em Nijiquié, que se engravidou? Lembra? Lembra? Gente do Japão. Gente do Japão. Eu fiz matéria. É, você fez matéria com ela. Várias, várias. A menina ganhou casa, ganhou tudo. Aquela menina era minha irmã. E eu vi ela em jornal, em televisão, em revista, em tudo. Ela foi moda, eu não fui nada, eu falei, eu vou tentar fazer. Mas tu acha que eu sou doido para me jogar? Eu vou fazer. Eu vi uma televisão japonesa com essa matéria, porque eu tinha feito para o jornal e recebi pela primeira vez em dólar. O cara me deu dólar. E eu tive com ele, Wilson, recente agora. Que legal. Eu até comprei o carro dele em Fortaleza, fui buscar um bônico. Ele foi me buscar para a coisa. Está bem sucedido. E essas histórias, Wilson, são coisas que a gente... É, empagável, né? G.I. Zames, Ferdinando Oliveira, Alexandre está dizendo novamente. Barreto, exime, educador e um grande desbravador do esporte em nossa cidade. José Anísio Fontes Torres. Eu estava me lembrando rapidinho, porque a gente já está chegando no final. Dia Acabamundo. Ele marcou uma época, assim, né? Tudo o que acontecia, eu pensava dele. Era ele. Era uma pessoa, quando eu peguei ele, ele estava buscando. Então, estava vendo o menino. Ele era bonitinho, só era de calçouça e cabelo. Eu cheguei na porta do antigo Cardoso, Cardosão, eu lembro. E fazia ali minha feira, que eu morava na Alves Cabral. Menino novo, acho que Léo, Lua, acho que nem era nascido. Fazia minha feira, né? E levava, assim, para agradar o primeiro filho, né? O chocolatezinho, uma coisa. Quando eu estou colocando a compra, ele encostou com o outro. Aí ele falou, me dá um chocolate. Mas eu já sabia da fama dele. E a gente já tinha um certo receio. Porque quando negava uma coisa, ele jogava uma pedra, fazia uma... Aí eu banhei, assim, com a pena, né? Fui lá, peguei um dos chocolates e dei a ele. Como eu não teve agradecimento, foi embora. Passou na outra semana, nova feira. Feira de semana. Volto eu. Quando volto, já está aí com um loirinho, que até deu para ruim depois. Um loirinho que ia dar com ele. E aí ele encostou. O loirinho que encostou. Ele ficou mais de fora. O loirinho aí pediu. Aí eu disse, não, não vou dar. Eu não tinha o mesmo carisma dele. Então, o loirinho já queria fazer. Ele falou, epa, o homem é gente boa. Ele me deu um chocolate a semana passada. Quer dizer, ele tinha essa liderança. Ele lembrava. Ele morreu e tal. Mas é uma lembrança interessante. Agora, ele tinha alguns colegas que quebravam ele no pau de vez em quando. Ele não era brigão. Ele, na verdade, tinha fama, mas não era brigão. E os outros faziam isso. Em Manuel Vitorino, eu assistia um menino lá. Esse menino branco, ele esteve várias vezes preso. E a morte dele foi a morte. Eu nem estava presente. Esse branco, eu cheguei a pegar também. Morou lá em casa uns dois meses e tudo. Mas ele não conseguia. Não tem jeito. Não tem jeito. E a morte dele, na verdade, ele veio no caixão. Cortado pedacinho por pedacinho. Foi tanto que não abriram o caixão. Então, foi uma morte muito drástica. Mas eu me lembro bem, nessa lembrança que a gente fez aqui, que até perdoe aí, mas já faleceu o nome, eu não me lembro. Mas o que a gente está falando é o assunto que a gente poderia... Porque um menino desse, se ele enganjasse realmente, se ele tivesse respeito pelo esporte, ele não tinha acontecido nada. Poderia mudar a vida dele. Nada, nada. A vida de muita gente. O Leandro Andrade está também aqui com a gente e está chegando ao final do programa com o Barreto. Foi um papo... Foi pouco, né? Porque com o Barreto, ele tinha que conversar há dois dias, como disse a Pucca, que é um dos nossos espectadores. O Serrinha está lembrando que o prefeito de Giqueiro foi aluno dele lá na academia e saiu a dor. Saiu daqui com o que aprendeu com você e foi aluno dele, né, o Sérgio. Nós tivemos, porque nós temos o Doutor Limpo, né, que é faixa. Nós temos muita gente aí que... Foi para lá também. É, muito, muito, muita gente. Barreto, um abraço para você, viu, que eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com você, eu tenho esse reconhecimento a esse seu trabalho, a sua dedicação. Tudo na vida é vocação. E para as artes marciais, para o Jutu, eu vejo os meninos chegarem aqui, conversando, contando os casos dele, mas sempre vem na minha memória a ideia de que foi Barreto, porque foram muitos anos de persistência. Eu brigava porque ele me esperava, ele morava aqui em cima. Já era, já estava bem de casa, bem de casa. Quando eu ia para a rádio, ele ficava me esperando na esquina com novidades. Eram as pessoas que davam mais entrevistas na rádio, era Barreto e Milton Rabelo. Porque Milton Rabelo sempre tinha alguma coisa para colocar. Tinha e era um homem que, ele era infiltrado na área educacional, grande, grande. Mas até hoje você ainda está, né, parceiro? Porque você me entregou uma relação à sua academia aí, Gurira, a associação. Foi o primeiro lugar na Bahia, né? Eu estou lá, eu tenho alguns atletas de lá que, às vezes, vão estudar aqui, que treinam com Arlon, treinam com Lucas, são os meninos bem-sucedidos. Mas eu quero dizer, na atualidade, hoje, eu quero dizer para você, e só para contar a você que eu ia ser passando aqui, um certo dia em entrevista, você com o Arlon e um pessoal, e Arlon começou a falar de Diego, começou a falar e tal, você fez uma pergunta a ele, mas você está falando de todo mundo agora, você sabe que Barreto foi quem começou tudo. Quando você fez aquela pausa com ele, falando e tal, que Arlon, eu tinha certeza que ele ia falar também, né? Ele ia falar, porque ele também não deixa de reconhecer, você está entendendo? É um trabalho dele, é um trabalho dele. É verdade. Às vezes você fica... Na verdade, eu não tenho ciúme, eu só tenho orgulho. Eu tenho orgulho de Lucas, Lucas Santo, eu tenho orgulho de Gene, eu tenho orgulho de Rubinho, eu tenho orgulho de Arlon, tenho um orgulho muito grande de Diego, porque, veja só, se não fosse por mim, eles não teriam feito isso. Não tinha feito isso, eu digo para você. Mas naquele dia, quando eu saí na rua, as pessoas falavam, rapaz, o Wilson botou pocano. O Wilson botou pocano. Eu queria até te procurar na época para falar, porra, o programa, quantas pessoas vêem. Então, às vezes, a gente tem que pensar o seguinte, eu não posso deixar falar de Noé, de Manelão e de Paulão. Eu não posso deixar. Eles foram os primeiros. Depois, essas pessoas que eu disse, seu Arismar, o pessoal da Estrela, seu Eliete, pessoas que, quando eu assumi, o Judô disse para a rede, se você precisar financeiramente de qualquer coisa, pode assumir isso aí e me ajudar todo o tempo. Então, Wilson, isso que está acontecendo aqui hoje, eu quero parabenizar, como Serrinha parabenizou o programa, a gente está vendo o quanto o programa é realmente visto, é bem visto. E, como você falou, eu tinha vontade de escrever um livro da minha história e posso até um dia ainda tentar. Não fui um cara que fui muito beneficiado com a parte cultural, porque eu tinha duas coisas. Uma, fazer, trabalhar. A outra seria estudar. Eu não sou um cara que tem o conhecimento de Arlon. Se eu tivesse o conhecimento para trabalhar a nível de jornal, de rádio, não é de falar. Falar, você pode mandar falar. Eu estive com o Colo de Melo pedindo um ônibus para a academia. Eu estive com o Fernando Henrique na presença dele aqui. Quando ele veio, eu botei uma carta no bolso dele fazendo também pedido. Então, para mim, falar é muito fácil. Mas eu não sou um cara que sei mexer com o meio de comunicação, mexer com o celular, mexer com isso. Se eu soubesse, sinceramente, Wilson, eu tenho inveja dos meus alunos hoje, que meu aluno pega o ranking assim, ele vai lá e vê tudo, sabe o que acontece com ele. Mas diz que Deus dá o frio de acordo com o Bertô. Ele me deu o que eu merecia. E o que ele me deu foi isso, foi o direito de falar. E eu falo, acho que falo muito bem, porque eu falo do coração, eu falo a realidade. Eu sei como agradecer as pessoas que fazem as coisas por a gente, por mim, por todos os meus alunos. E eu desejo, assim, uma felicidade muito grande para Arlon, um sucesso muito grande. Desejo para ele, desejo para Diego, desejo para todos os alunos dele que estão aí no ranking baiano, que estão competindo no nacional. Para todos os de Lucas, para todos da coisa. Para Guinovaldo, que veio para aqui, mas foi um cara que eu ajudei muito. Guinovaldo, quando chegou da Espanha, eu levava meus tatame para lá, para ele dar aula aos meninos, fazer tudo. Então, eu acho que o meu papel na área do judô, eu fiz. Parabenizar Noé, Manelão, naquela época Itaquiano, aquele pessoal que treinou todo, porque quando eu vim logo, eu era um ratinho fazer que nem outro. E essas pessoas, Valdemir da Metin, faixa marrom de judô, me ajudou muito. Até hoje, Breno, o filho dele, com aquele pesão todo, a gente faz tudo. Então, agradecer a vocês aqui, dizer que foi uma felicidade muito grande. Eu fiquei feliz de ouvir essas pessoas, dessas pessoas que ouviram você e que nos ouviram aqui. Muita gente ainda viu que vai rodar. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho certeza. Eu queria fazer um trabalho melhor, um trabalho de fotografia, para a gente voltar aqui, para coisar. Mas vamos ter tempo, né? Mas essas pessoas, todas, 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 todo aquele pessoal de Salvador, do judô baiano, de todas as cidades, eu quero desejar boa sorte para todos. E vamos nos encontrar no próximo campeonato, que vai ser o primeiro circuito baiano e o próximo campeonato brasileiro. E tenho certeza que a gente vai estar na rádio com você, passando para você os campeões, não só de GQ, como de Manuel Vitorino, e da nossa região aqui. Ok. Nós conversamos hoje com o professor, instrutor, judoca, né? A gente tem que lembrar aí que foi um judoca também, de competição, José Moreira Barreto, nosso papo de hoje aqui. No Seminites, que inverteu com o papo de goleiro. Graças a o pessoal ceder o espaço. E foi legal, porque Barreto é a oportunidade que eu tenho, assim, sem o espaço. A rádio é mais curto o espaço. Aqui a gente conversa mais, dialoga mais. É uma história, né, das coisas de GQ, que as pessoas gostam. E obrigado a você que esteve ligado, que participou. É isso que é importante, é que nos incentiva. Eu não conhecia, eu não conhecia, o senhor vim para aqui sem saber o que eu ia fazer. Eu não conhecia, sinceramente, para você ver. Se eu tivesse, se eu tivesse o conhecimento, eu já ia fazer isso. Eu ia entrar nos programas. É, não, e eu ia entrar, eu ia entrar. Não, mas eles entram, eles entram. Mas eu, eu, por exemplo, já pensou se eu sei disso? Até naquele papo de Serrinha, eu não sabia nem que ele tinha vindo aqui com a Arloia. Está lá no YouTube, o papo com o Serrinha está lá. Quero agradecer você também, que eu não lhe conhecia. E agradecer você por falar, que o Vinícius já falava de mim para você. Já há muita gente. Conheço você de tanto ouvir falar de você, para tanta gente que a gente entrevistou. um abraço a todos, um abraço para o judoca baiano, para todos os desportistas de todas as áreas, porque, sinceramente, Wilson, é uma pena o que aconteceu com o esporte de Jiquier. Porque a gente ia para aquele ginásio, não conseguia entrar. O CAP, o Ginásio do Padre, o CPEG, o IERP. É uma briga com esses professores. Hoje, os professores de educação física não trabalham mais com esporte. Sinceramente, não trabalham mais. Mas naquela época, era uma coisa... Era luz. Agora, o judô, graças ao nosso bom Deus, o judô, desde a minha época até a época atual, com os meninos que estão aí, é um dos esportes que traz mais medalha. Não só traz medalha para aqui, para a nossa região, como o judô nacional também traz medalha para o Brasil. Então, o judô tem seu lugar. E o judô de Jiquier tem nome, e sobrenome, José Moreira Barreto. É verdade que você foi uma participação importantíssima para que esse trabalho tenha florescido. E eu vejo nos meninos, os atuais que a gente se referiu a todos eles, o reconhecimento a você. Isso é constante. Sempre quando eu converso com eles, eles sempre lembram. agora é a vida que segue, né? Muitas vezes pode ser alguma... Até entendido assim como uma injustiça, mas não é não. Eles têm um reconhecimento muito grande a tudo que começou através do seu trabalho. E ele está mostrando, não, Wilson? Porque o que eu lhe disse, o orgulho meu é deles ter passado por mim. O primeiro passo, você vê aí o cílio de... os jogadores, cílio de alguma pessoa humilde, o cara cresce, mas ele tem que lembrar da escolinha de que ele começou. Praia, um abraço, viu? Abraço, abraço. A gente aí vai ter programa amanhã, né? Vai ter programa, o Tônio de Miquelina amanhã está aqui. O Tônio de Miquelina já praticou judô também? Já? Foi presidente de tudo, né? Ah! O Bé até da liga de judô, ele foi... Ele é mais de sumô. É, sumô, é. Combina mais. Um abraço, gente, boa noite e até a próxima, hein? Valeu.